Oi galera, sejam todos bem-vindos, chegando com o resumo de tudo que pode estar chegando nesta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Chegando agora, já deixa o seu like, compartilha o vídeo e estamos juntos! Olha a confusão! Vamos começar pelo POTW, eu montei aqui uma lista dos jogadores que se destacou no final de semana, e esses são os prováveis jogadores que vão vir na box do POTW, nos oferecendo um giro 100% free. Eu adicionei na box o Lukaku, que jogou muito no final de semana, fez dois gols. Temos aqui também o Diego Jota, jogador do Liverpool, fez dois gols também e destruiu no final de semana. Temos também aqui a presença do Éden Militão, zagueiro do Real Madrid, fez um gol e é um dos candidatos a vir. Risse, está jogando muito, fez gols e também está nesta lista. Temos aqui também o Maré, jogador do Manchester City, jogou muito e é um outro candidato a vir pelo POTW. Temos aqui também a presença do Simon, jogador do PSV. Isaac, está jogando demais, fez dois gols. Rafael Leão, jogador do Milan, fez dois gols no final de semana e é um dos candidatos a vir. Temos aqui também a presença do Destengue, goleiro do Barcelona, agarrou muito, catou muito e merece vir também pelo POTW de quinta-feira. Temos aqui também a presença do Raspadori, jogador do Nápoles e para fechar, o Openda, jogador do Lins da França. Está aí, estes são os prováveis destaques de quinta-feira, com giro 100% free. Caso queira, ou caso queira, deixe aí nos comentários do YouTube sua opinião sobre esta box, quem tu acha que vem. Vamos agora falar sobre os Big Times. Quinta-feira também terá uma provável box do Big Time ou box do Showtime. Então vamos aqui dar uma analisada para ver quem pode estar chegando. Vamos começar pela provável box do Barcelona. Temos aqui uma provável box do Barcelona que pode estar pintando nesta quinta-feira. Se for confirmada a box do Barça, teremos a presença do Ronaldinho, Travert e o Belete. Mitos, quinta-feira promete, galera, ó. Chegou a hora. Tu vai ver o que vai acontecer, viu? Tu vai ver o que vai acontecer quinta-feira. Analise aí. Analise aí. Então está aí, ó. Uma provável box do Barcelona chegando já nesta quinta-feira com a presença do Ronaldinho, Travert e o Belete. Está pensando que acabou? Não acabou não. Tem mais, ó. Temos mais uma previsão que pode ser também que pinte a box do Milan. Temos aqui também a box do Milan que pode estar chegando aí nesta quinta-feira. Se for adicionado a box do Milan, na box do Milan teremos uma provável presença do Maldini, Pirlo e o Dona Doni. Esses são os prováveis épicos do Milan, caso seja confirmado nesta quinta-feira. Temos mais duas box aqui para ser analisada. E no caso é a box da Roma. Temos também a box da Roma que pode pintar nesta quinta-feira. Se for confirmada a box da Roma, teremos a presença do Totti, Aldaí e o Candela. Está aí. Se bater box da Roma, será Totti, Aldaí e o Candela. E para fechar as prováveis box de épicos, temos uma box aqui, ó. Uma das box mais esperadas do ano. Vamos lá? Essa aqui, ó. Acho que essa ganha até da box do Barça, que é a box do Ronaldinho. Está aí. Se for confirmada a box do Milan. Desculpa aí, ó. Se for confirmada a box da Inter de Milão, teremos a presença do Adriano, o Córdoba e o Júlio César. Olha só, viu, gente? Só box apelona. Box do Barça, Milan, Roma ou Inter de Milão pode estar pintando nesta quinta-feira. Já passou da hora. Esses jogadores estão no banco de dados da Konami. Então, mito só, pode ser que nesta quinta-feira a Konami já adicione uma dessas boxes para a gente estar gastando moedas. E se a Konami quer folia, é só colocar uma box dessa daqui que vai criar folia no jogo. E o pessoal vai gastar moedas em peso. Temos aqui também um provável box do Showtime. Se não for confirmada a box de épicos, será Showtime. Showtime. Então, vamos aqui analisar os prováveis jogadores que podem vir pelo Showtime, que no caso é... No caso é o De Bruyne, temos aqui o De Bruyne, o Miller, o Toni Kroos. Temos aqui também a presença do Bruno Fernandes. O que mais? Pedrinho, Modric, Thiago, Odegaard e o Lucatelle. Se for confirmado, repetindo, se for confirmado o Showtime, um desses jogadores aí será um dos candidatos a vir aí quinta-feira pelo Showtime. Então, vamos aguardar quinta-feira aí na live da manutenção para ver se vai ser confirmado o Showtime ou o Bigtime. Temos mais alguma coisa? Temos que analisar aqui também os jogadores que não veio ainda. E mais, ó. Nos bancos de dados. Ou no banco de dados. Temos a presença do Neymar que não veio. Temos aqui vários jogadores do Arsenal. E que não veio aqui? É, Mites, quinta-feira vai pegar a faísca. Já pode ver, ó. O Neymar não veio ainda. Temos o Adriano que não veio. O Ronaldinho não veio. Maldini. Só os apelões. Então, ó. Quinta-feira, tu vai ver, viu? E agora vamos analisar também aqui moedas, né? Porque o pessoal tá pedindo promoção de moedas. Será que vai vir promoção dessa vez? Espero que sim, né, Mites? Já passou da hora. Vamos torcer também pra ver se bate aí uma promoção de moedas nesta quinta-feira. Apesar não terá um update, mas... Mitos. Tudo pode acontecer com a Konami, né? A Konami vai entrar de férias em breve, então, ó. Seria top por parte da Konami mandar uma promoção de moedas pra gente. Já tá passando da hora, Konami. Manda uma promoção de moedas pra gente aí, ó. E as moedas tá caríssimas. Então vamos cruzar os dedos e pedir pra Konami mandar uma promoção de moedas nesta quinta-feira também. Não estamos confirmando nem batendo o martelo que terá promoção de moedas, mas... Sempre... É... Uma promoção de moedas é bem-vinda. Principalmente pra galera que cria conteúdo, né, Mites? Até eu tô... Até eu tô no meio desse bololô. E temos aqui mais uma lista dos épicos que não veio, que no caso é de novo, ó. Ronaldinho. Temos aqui o Ronaldinho. O Tótico, já falei. Adriano. Esse zagueiro do... Dubai de Muniques e o Maldini. Então tá aí, analisa aí comigo. Quando essas coisas vai acontecer quinta-feira. Tá aí, ó. Vamos torcer pra que venha o Adriano, né, Mites? Vamos torcer pra que venha o Adriano e... É isso aí. Agora falando sobre o jogo. No jogo não terá... As únicas coisas que serão atualizadas no jogo é, no caso, alguns eventos. Aqueles dois eventos oferecendo moedas. O evento do Old Dead Club vai chegar oferecendo moedas. A Liga de Futebol TM não será atualizada. A Missão também não será atualizada. O que pode acontecer é o seguinte. Que ela adicione também pacotes prêmios. Pode ser também que ela adicione pacotes prêmios e... Na loja. Vamos ficar ligados que pode ser também que... Ocorra alguma atualização na loja. Então... Tudo pode acontecer aí na lojinha também nesta quinta-feira. Na live insana da manutenção. É isso aí. Pintando mais algumas novidades aí durante... Esta quarta-feira eu passo mais notícias pra vocês. Deixa seu like. Compartilha o vídeo. E um grande abraço. Vamos torcer pra que venha o Adriano quinta-feira, queridos. Tamo juntos. E... Fui, 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 fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau!